Namastê! Bem-vindo e bem-vinda! Esta é uma prática bem relaxante de In-Yoga, mas também vamos fazer bastantes alongamentos na parte posterior das nossas pernas, na nossa lombar. Então vamos iniciar de joelhos, uma mão na tua barriga e a outra no teu coração e vamos fechar os olhos. Respira, calma e tranquilamente pelo teu nariz. Concentra-te na tua respiração. Sente o ar que entra pelas tuas narinas e o ar que sai. Inspira e expira. Não há nada para fazeres agora. Tudo está bem. Este é o teu momento. Concentra-te na tua respiração. E agora vamos colocar a mão direita esticada. A mão esquerda pousa suavemente em cima da cabeça. E assim estamos a libertar as tensões do lado direito. Respira, calma e profundamente no teu alongamento do pescoço. E agora vamos rodar para um lado e para o outro. E vamos fazer o mesmo para o outro lado. com a tua mão direita em cima da cabeça. A mão esquerda esticada. Relaxa. Vamos soltar. Vamos passar para a postura dos quatro apoios. Instira-te no depois. Respira. Respira. Olhos para cima. Respira. Respira. Enrola. Vamos agora esticar a perna direita lá para trás. E balança para a frente e para trás. Alongando a parte de trás das nossas pernas. Vamos passar para o outro. Vamos colocar novamente, sentada em cima dos nossos calcanhares. Inspira, eleva-se o teu braço esquerdo, inclinas-te para o lado direito. Sinto o alongamento, e para o outro lado. Obviamente, para o lado direito, e para o lado esquerdo. Inspira, eleva-se os dois braços lá acima, interlaçando os dedos. Solta e fazemos o mesmo atrás, estica. Olhas em frente. Vamos colocar a mão direita no joelho esquerdo, e vamos olhar lá para trás. Ombros relaxados. Respira, calma e tranquilamente. E para o outro lado. Vamos agora passar para a nossa primeira postura in. Vamos para a postura da borboleta. Vamos unir a planta dos pés. E não vamos puxar, tá? Em in ioga, nós deixamos-nos cair. Deixamos a força da gravidade nos ajudar. Respira tranquilamente. Deixe o teu pescoço relaxado. Tchau. 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 Se vierem pensamentos à tua mente, traz novamente a tua atenção para a tua respiração. Mantém-te no momento aqui e agora. Amém. 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 Em In-Yoga, nós mantemos as posturas vários minutos, relaxando os músculos e atingindo assim a nossa fagia. Vamos inspirar profundamente pelo nariz e expira pela boca. Respiração de limpeza do Qigong, bem devagar, começas por levantar a tua cabeça e vamos agora colocar os pés de centro no chão, balançamos as pernas de um lado para o outro. Vamos agora fazer Anathasana, ou chamado coração derretido, ou a postura do cachorrinho. Esta é uma postura muito boa para fortalecer a nossa lombar, os teus joelhos ficam afastados à largura da tua anca. Estica, estica os braços à frente e vamos deixar cair. Deixa. 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 que o teu coração derreta na direção da Mãe Terra. Esta postura ajuda a abrir o Chakra Anahata, o Chakra Cardíaco. Se precisar, podes colocar uma toalha debaixo dos teus joelhos, caso te magoe os joelhos. E respira. Usa a tua inspiração para deixar ir, para deixar ir as emoções negativas, para deixar ir as tensões negativas. E respiração para deixar ir as emoções negativas, para deixar ir as emoções negativas, as emoções negativas. Esta postura também trabalha o nosso Agnya Chakra, o Chakra do Terceiro Olho, através da compressão, da pressão que o nosso Terceiro Olho está a exercer contra o tapete. Podes balançar de um lado para o outro, bem devagar. Senta a expansão do teu peito, deixa o teu coração abrir. Vamos inspirar profundamente pelo nariz. Respira pela boca, devagar com a ajuda das mãos e sinta-te nos teus calcanhares. Solta os teus braços. E devagar vamos para a postura da rã. Vamos afastar os joelhos. E solta. Podemos ficar aqui. Se for muito difícil para ti estar com as duas pernas assim, tu podes puxar. Eu vou me virar para mostrar melhor. Então, podes fazer só com uma perna enquanto a outra está esticada para trás. Eu gosto de fazer assim ao contrário do tapete, porque assim as minhas pernas escorregam mais. Eu sei que isto pode ser difícil para ti por causa da dor que causa nos joelhos. Podes utilizar umas toalhas debaixo dos joelhos ou então coloca-te na outra posição para teres o apoio do teu tapete. À frente, podes ficar assim ou descer, como também podes utilizar uma alufada ou um bolster, toalhas enroladas para te apoiar o peito. Um abraço. Amém. Amém. Se estiveres só a fazer metade da postura, troca agora de perna, tá? Lembra de escutar o teu corpo. Desrelaxar os músculos. Desculpa. 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 E bem devagar, com a ajuda das mãos vamos. Bem devagar. Vamos juntar as pernas. E vamos sentar. Balança as pernas. Desculpa. De um lado para o outro. Estica. Vamos deitar um pouquinho para sentir a energia, para sentir os meridianos que nós estivemos a trabalhar. Devagar. Devagar. Subimos. E vamos para a postura do cisne. Vamos puxar a nossa perna esquerda para a frente. Esticamos a perna direita. Podemos ficar aqui. Ou podemos descer. Ou podemos descer. Fecha. Be bem. Fecha os olhos. Liberta as tensões. Liberta os pensamentos. liberte as expectativas. A CIDADE NO BRASIL BASIL Inspira profundamente pelo teu nariz. Expira pela boca. E bem devagar, com a ajuda das duas mãos, vamos colocar os dedos do pé direito no chão e vamos puxar a perna lá para trás e vamos trazer agora a perna direita. Lembra-te sempre de escutar o teu corpo. Vamos baixar. Lembra-te de usar a tua respiração como uma ferramenta para te libertares dos pensamentos. Este é o teu momento. Permite-te estar no aqui e agora. Teres atenção no teu corpo, na tua respiração. Relaxa. 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 Amém. 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 Inspira profundamente pelo teu nariz. E solta pela boca. Devagar vamos subir. Puxa a tua perna que estava atrás para a frente. E vamos esticar as pernas. Balança. Vamos passar para Pashimottanasana. Podes, vou só aqui buscar o meu bloco. Podes usar um bloco para te sentares em cima dele. Podes ainda ir buscar um bolster ou então umas almofadas para colocar debaixo dos teus joelhos. Esticas as pernas para a frente e deixas-te cair. Estamos a alongar a parte posterior das nossas pernas. A nossa lombar tem um alongamento, mas as tuas costas, eu quero que as tuas costas fiquem dobradas. Não é esticada a tentar chegar aos pés, tá? É mesmo só relaxar. Deixa o peso do teu corpo tombar. Solta tudo. Podes estirar as pernas assim, ok? Podes colocar aqui mesmo o bloco, a almofada, as toalhas, o que tiveres à mão. Relaxa os músculos. Pois nós queremos chegar é à faixa, ao tecido conjuntivo mais profundo do nosso corpo, aos nossos meridianos. Se praticares em Yoga no mínimo três vezes por semana, ao fim de um mês vais notar uma diferença incrível na tua flexibilidade. ... ... Lembra-te que os músculos têm que estar relaxados. Tu mesma podes ir lembrar aos teus músculos que eles devem relaxar. Portanto, vai e massaja os teus músculos para que eles relaxem. Eu parei dois meses, mais ou menos dois meses de fazer Yoga. Comecei agora há pouco tempo. Por causa da minha queda de trabalho. Por causa da minha queda de cavalo, eu notei uma diferença enorme nos meus tendões, na minha flexibilidade, nos meus músculos. Uma diferença enorme por ter parado. ... 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 De 0 a 10, não é? A tua dor não pode passar do 5. 0 é nada, 10 é muito. A tua dor não pode passar do 5, por isso escuta o teu corpo. Eu, por causa da queda que tive a cavalo, ainda não consigo. Não sei se consegues ver que a minha coluna fica acente no chão. Se quiseres, podes levar os braços lá atrás. Aqui é mais intenso, tá? Eu vou manter os meus aqui. 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 Amém. 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 Solta pela boca. Devagar subimos. E na próxima postura, devagar juntas as suas pernas. Na próxima postura vais precisar de uma parede, tá? Para encostares as suas pernas na parede. Então muda o teu tapete até à parede e vamos lá. Vamos nos encostar à parede. Deitamos. E os nossos pés vão subir. Podes colocar a mão esquerda em cima do teu peito, a mão direita em cima da tua barriga. Em cima da barriga. Em cima da barriga. Em cima da barriga. Em cima da barriga. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Traz a tua atenção para a tua respiração. Devagar, traz os teus pés para o chão. E vamos novamente sentar no tapete. Devagar. Vamos deitar agora. Puxas os teus joelhos e deixas tombar para o lado esquerdo. O teu ombro direito fica assente no chão. E abres os braços. Ou a tua mão esquerda pode segurar a tua perna direita. Lembra-te que o teu ombro direito tem que estar assente no tapete. Sente o alongamento na tua coluna. Inspira pelo nariz. Ao expirar, solta as tensões da tua coluna. Liberta. Descansa. . Fecha os olhos. No ar que entra. No ar que entra. No ar que sai. Mãe, este é o teu momento, é o momento de te dar-se amor, autocuidado, o nosso corpo é o nosso tempo, devemos de cuidar bem dele. Bem devagar, vamos soltar, subir. Abraça-te. E vamos agora fazer o mesmo para o outro lado, puxa a tua anca para o lado esquerdo e deixa cair os teus joelhos para o lado direito, o teu ombro fica no chão. Solta, sente este alongamento delicioso na coluna. Amém. 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 Bem devagar, volta ao centro, abraça novamente, solta as tuas pés, pernas, estica as tuas pernas, vamos para a postura Shavasana, palmas das mãos viradas para cima, pernas soltas e permite relaxar, fecha os olhos, inspira, calma e tranquilamente. A cada expiração, tu relaxas mais e mais fundo. Relaxas os pés, os tornozelos. Relaxa muito, sobe pelas tuas pernas, pela tua barriga. Relaxas o peito. Ombros, braços, mãos e dedos relaxam mais fundo. Todos os músculos das tuas costas relaxam. Relaxa o teu pescoço, o teu maxilar. A tua nuca relaxa. Inspiras profundamente pelo nariz. Ao expirar, relaxas mais fundo. A tua nuca relaxa. 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 E bem devagar, mexes a língua dentro da tua boca. Colocas um sorriso no teu rosto. Viras-te para um lado. E bem devagar, vais-te sentar. Fecha os olhos. E permite sentir. Sentir como está o teu corpo. Como está a tua mente. A tua energia. Inspira, abre os braços lá para trás. Abre o peito para o céu, para o universo. Inspira, abraça-te. E diz o quanto tu te amas. Diz ao teu corpo. Eu amo-te. Desce as mãos para os teus braços. Acariciando a tua pele. Unes as palmas das mãos uma na outra. E Namastê. O meu amor e gratidão fluem até ti. Espero que tenhas gostado.